Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang Dessa vez pra falar um pouquinho sobre o rework que a facção do Guerreiro do Caos tiveram Eu pedi pra fazer esse vídeo depois que saísse o embargo das unidades do Guerreiro do Caos Pra evitar eu acabar mostrando alguma coisa que não podia Então agora aqui eu posso mostrar todas as unidades da DLC E dá pra mostrar melhor aí o que aconteceu de novo na facção do Caos Então de primeira olhada que você dá assim Você vê que eu não tenho utilidade nenhuma, assim como o Caos realmente não tinha desde o primeiro jogo Então você imagina que a gente é uma facção de horda olhando assim, por você não tá tomando atrição Que em partes é até certa a verdade, por você não tá tomando atrição na verdade Só que você vê que eu não tenho aba de construção aqui, igual eu tinha antes lá pra horda Normalmente fica aba do exército e aba da construção da sua horda No caso eu só tenho aqui meu exército e aqui eu tenho vários botões Normalmente você só teria botão de recrutamento né, se você tivesse uma província Ou de regiamento anomado, aqui você tem o recrutamento de bando O que é recrutamento de bando? Vamos ler ali ó Recruito de imediato, unidades de mortais ou monstros na província local A disponibilidade das unidades varia conforme a corrupção, o clima e as estruturas presentes Então se a gente olhar aqui ó, na cidade de Conquata Tá vendo que tem um simbolozinho aqui ó, esse recrutamento de bando? Você consegue ver, colocando só o mouse em cima O que você vai conseguir recrutar nessa região Então é uma região que a corrupção tá relativamente alta Só que ela não tá quase nada desenvolvida né Porque as construções de North aqui devem estar tudo level 1 Dessa galera aqui, que no caso são os... como é que é o nome? Vanaheelings, Vanaheelings Então quando eles desenvolverem melhor a província deles Eu consegui recrutar uma coisa bem melhor aqui no bando né Por enquanto a gente só consegue pegar um salteador Então se eu quiser que iam pegar agora É só clicar aqui, recrutamento de bando Tá falando aqui que vai ter 26% de chance Dela aparecer por turno né, os cachorros aqui 20 Então por enquanto eu posso ter essas 3 unidades aparecendo aqui todo turno Se tiver sorte Então puxa o salteador, recrutei É instantâneo, não tem que esperar um turno pra recrutar Então isso aqui é maravilhoso Aqui a gente também tem as unidades presenteadas As unidades ali ó Convoca de imediato unidades de elite conferidas pelas dádivas do caos Essas dádivas do caos eu vou mostrar melhor pra pegar um povoado pra... Pra mostrar melhor pra vocês Mas pelo que eu entendi dos guerreiros do caos Essa opção vai aparecer pra todas as facções do caos Depois você pega uma fortaleza sombria Eu não sei a certo se alguma facção do caos não tem essa mecânica aqui Eu imagino que todos tenham Só que talvez algumas facções como por exemplo O Sigvold só possa recrutar a unidade de Slanesh né Mas eu não tenho certeza Porque tem algumas facções que você começa a jogar campanha E realmente não aparece aqui essa unidade presenteada Mas eu não joguei há tanto tempo pra pegar uma fortaleza sombria Pra ver se aparecer a opção Mas enfim No caso do Belacor, Colec, Archeon Todos esses indivíduos dos guerreiros do caos né Eles vão ter essa opção aqui dos eventos presenteados Então você pode pegar a mesma coisa do recrutamento de bando Eu posso encher aqui meu exército Peraí, eu quero um canto de inferno melhor E eu recruto na hora aqui e o exército tá pronto Então isso sem segredo Além disso, temos aqui o recrutamento de regimentos de nomados né E a gente já tá acostumado também a nenhuma surpresa até aí né E aqui temos as melhorias de bando Que é aquele sistema do caos de você poder Melhorar alguma unidade pra outro nível né Então você pegar aqui o salteador por exemplo O salteador ele pode virar um salteador de arma grande Então ah, eu não quero que esse salteador normal fique assim Eu quero que ele tenha dor perfurante do salteador de arma grande Então você clica aqui no salteador de arma grande né E clica melhorar Se eu quiser melhorar mais de um ao mesmo tempo Seleciona dois ao mesmo tempo E ele vai melhorar os dois Então eu clico aqui em melhorar Automaticamente os dois viraram aqui salteadores de arma grande Então é muito bom pra você poder fazer essa troca na hora assim Que você não tem que esperar um turno Ou a unidade vem pela metade com a vida já totalmente machucada Tem que repor Então você tá transformando em uma unidade Ela não tem que voltar machucada Então é muito bom que você possa transformar aí ela Só gastando dinheirinho ali e pronto né Depois que seu salteador pegar level 5 No caso que seu objeto é level 3 Então level 3 você pode virar um objeto Então ele vai desbloquear qualquer objeto pra você Só que ele requer uma tecnologia ali ó Mil bens dos malditos, tá vendo? Então tem algumas unidades que vão estar presas atrás de tecnologia Pra você poder transformar seu salteador em cargos maiores né E o guerreiro do caos você só precisa ter level 5 Então depois que você vai pegar level 5 E pra quem não sabe level 5 ou qualquer level de unidade É quando aparece aquele chapéuzinho na unidade aqui né Indicando o level dela Então normalmente vai de 1 a 3 com a cor de bronze De 4 a 6 com a cor de prata E de 7 a 9 com a cor dourada que fica aqueles 3 tiquinhos em cima Que você vê quando você recrutou um regimento nomado Aqui ó, esse daqui Esse level 9 aqui Os 3 tiquinhos dourados, tá vendo? Aí tem o bronze e o prata Outra coisa, vamos pegar a cidade pra mostrar pra vocês aqui Deixa eu bater nesse exército de passaralho aqui Tem apenas uma guerra Tcharam E depois a gente vai correr agora Não Tem que correr porque eu aumentei meu exército pra caramba Tá, só resolver o automático mesmo Só pra mostrar que aqui é a parada da cidade Então essas fortalezas sombrias elas servem meio que como um posto avançado pra você É construir suas construções do caos Então ao invés de você ter a sua horda Igual você tinha antes com a facção do caos Agora essas fortalezas sombrias meio que fazem essa função Então vai ter alguns lugares no mapa Que vai ter esse símbolo aqui da fortaleza sombria Esse desenho aqui E nesses povoados você vai poder construir construções Construções é boa Você vai poder construir as coisas pra recrutar suas unidades Caso você não tenha recrutamento de bando Ou as unidades presenteadas do caos Você pode optar por desenvolver sua cidade e recrutar elas Então vocês vão ver aqui que a opção que aparece pra mim Assim que eu conquistei o povoado É um ocupar e vassalizar O que é ocupar e vassalizar? Ele vai ocupar o povoado, obviamente E vassalizar a Tempo Noroscana associada a ele Então no caso como você vê que a Tempo Noroscana Qual Tempo Noroscana está associada a ele? Esse último emblema aqui ó Se tiver uma Tempo Noroscana associada Vai ter o desenho da facção Então onde está essa facção? No caso Vanahelin Ela está no porto de Albion Que eu mostrei pra vocês ali mais pra baixo Então assim que eu ocupar esse povoado Automaticamente aquela facção dos Vanahelin Eles vão ser meu vassalo agora Tá vendo aqui? Automaticamente Peguei o povoado, eles estão atrelados Ocupei, vassalizei, eles são meus vassalos Simples assim, você não precisa destruir O líder da facção Você não precisa Deixar até a última cidade dele Destruir todo o exército Pegar a última cidade e vassalizar Então agora é só você fazer isso E é maravilhoso Depois que eu conquistei e vassalizei eles Já aparece aqui pra dar uma coordenação de guerra pra eles Então eu posso clicar aqui Ah, eu quero que você, sei lá Ataque esse alvo aqui Mas eu preciso dos pontos de lealdade né Igual o sistema de gente de bomba Que funciona agora Mas esse aqui é um jeito rápido De você poder dar ordem pra Cada um dos seus vassalos aqui né Nessa nova tela Essa parte não é nova Mas essa parte aqui se não me engano é Então você sobe a lealdade e Manda seus aliados fazer as coisas Que você precisa né Então agora Depois que eu peguei a cidade Eu liberei aqui o botãozinho Das dádivas do caos Que é esse botão aqui O que são as dádivas do caos? Além de você poder ficar clicando aqui Clicando aqui Clicando aqui Clicando aqui Clicando aqui Brincando com Com os negocinho dos deuses né As dádivas do caos são bônus Que você pode escolher Pra você ganhar algum Alguma melhoria por turno aí Nas suas unidades né Então O sistema de almas Que vocês viram ali Que agora tem o recurso de almas Aqui em cima Ele é usado justamente pra isso né Então a gente ganha almas Vencendo batalhas Devastando bom voado Contra com todas as facções Exceto de Khorne, Lanash, Tzint Nervi e demônios do caos E ao obtê-las você pode sacrificá-las Entre qualquer poderosas dádivas do caos Ou para ascender senhores e heróis Por meio dos caminhos da glória Que já vou explicar isso aí também Então aqui nas dádivas do caos Se você clicar por exemplo Que era aqui essa dádiva de Tzint Cada campeão que você escolher Pra jogar lá dos Os guerreiros do caos Eles vão ter alguma restrição específica Para essa tela aqui Então por exemplo O Archeon Ele começa com dois Slots do indivíduo liberado O Colec Também dois slots do indivíduo liberado O Sigvald Começa com um slot do indivíduo liberado Que no caso vai ter as melhorias Do indivíduo E um Zlanet liberado Que vai ter aqui a Zlanet né Só pra exemplificar Vou vir aqui no Tzint Ah, eu quero pegar o bônus aqui Do horror dos céus O que eu vou ganhar com isso? Primeiro que eu vou gastar 50 almas por turno Para manter essa dádiva de Tzint ativa Então se minhas almas zerarem Esse evento acaba Só que eu vou adicionar uma unidade de reserva A unidades presenteadas Imediatamente A cada três turnos subsequentes Então toda vez que eu vou ter isso aqui Por três turnos Eu vou ganhar um esganciador Tzint Então, coloquei aqui Adicionei o espaço Você vê que ele vai demorar aqui um turno Para aplicar né E Ele fala também a quantidade de turnos que falta Para você receber aí o bônus da Da unidade Que você vai receber ela na sua Na sua tela de recrutamento ali Então, provavelmente eu não ganhei nenhuma agora Deixa eu só clicar aqui Tá, eu já ganhei uma assim que eu ativei a parada Eu posso clicar aqui Ah, eu quero pegar meu esganciador no começo Pronto Tá aqui no seu exército Esse é o jeito de você usar as dádivas do caos E aí, como eu falei Cada deus vai ter uma benção diferente aqui Para a unidade diferente Focada nele Córnio Porque ele dá muita renda de spoiler pós-batalha Você tá precisando de dinheiro rápido E você tem muita batalha na sua frente aí Então compensa muito você pegar esse spoiler pós-combate Porque dá muito dinheiro né O caos é uma das facções Que mais ganha spoiler de batalha tranquilamente no jogo Era basicamente assim que você Mantinha sua economia no primeiro e no segundo né Então agora Se você puder aumentar isso aqui desde o começo já Com 35% Você vai ganhar uma grana ferrada Agora quanto as O primeiro demon prince Caminho da glória Caminho da glória Ele nada mais é do que um sistema muito parecido com aquele dos grandes nomes Dos maiores nomes dos ogros né Então você vai ter uma série de missões que você pode fazer aí pro seu senhor ou herói Onde você vai ganhar um bônus específico se você cumprir ela Então no caso esse herói que eu comecei aqui Ele já tem dois 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 Coisas aqui cumpridas Já das benesses do caos né Então aqui ó Conclua diversos desafios para desbloquear as dadas vozes do caos Após concluir isso em algum desafio a vantagem será ativada imediatamente Então no caso ele fez com o caçador de magos Então dando resistência e feitiços 15% para ele Aura Eldrick Que afeta os aliados dando resistência e feitiços E ataques a distância se tiver usando de magia forte E o campeão mortal que ele ganha e a ação de treinamento ele aumenta E a gente disseminar medo também aumenta aqui o bônus dela Então se você quiser pegar esse daqui Eu tenho que encerrar o turno em uma região aliada Com menos de menos 50 de controle Para ganhar mais dois de controle na província E mais um de corrupção do caos e indivíduos na província Então você vai provavelmente ficar caçando aí com vários senhores heróis seus Para tentar deixar ele com o máximo de bônus possível Porque se quer ele ficar forte Se ele não ficar forte o suficiente Aí vamos ter um problema aí que ele vai morrer Sei lá, ou não vai ser tão útil Então é bem interessante que você foque em fazer essas marcas do caos Esse caminho da glória aqui Para você ficar o mais forte possível As marcas do caos Vamos lá Conceda uma marca do caos a esse personagem para que acenda uma nova forma Personagens transformados terão metade do nível da forma anterior E todas as habilidades deverão ser reescolhidas Quaisquer dádivas do caos ativas serão perdidas quanto a transformação Quanto maior o nível do personagem, menor o custo Então você pode gastar no futuro aí 2 mil almas, né? Então ela precisa estar level 5 E nesse caso aqui eu posso dedicar ele a ser um devoto de Korn Ou um devoto de Nurgle Então automaticamente esse visual dele aqui que você está vendo É o visual do indivíduo, né? Essa armadura mais cinza com preto, né? Então está totalmente indivíduo Cinza preto e dourado, né? Se eu escolher dedicar Korn Ele vai ganhar um modelo único dele Focado em Korn Se eu escolher Nurgle Ele vai ganhar um modelo único Focado em Nurgle E as armaduras todas estão lindas e maravilhosas Eu não vou conseguir mostrar isso agora Porque eu estou jogando a campanha aqui Eu teria que passar uns tours para pegar essas 2 mil almas E pegar level 5, né? E a ideia é só mostrar como é que estão as mecânicas Mas como eu já mostrei no vídeo lá da DLC, né? Tem muita opção de herói agora para as facções Então eu acho que vocês não vão duvidar de mim Quando eu falar para vocês que... Dá até para mostrar aqui também, na verdade, né? Ah, sim, aqui a gente não queria mostrar Então se você olhar aqui na seção de heróis, né? Aqui está o herói... Cadê, cadê, cadê? Aqui, o herói glorificado É esse daqui, né? Então aqui está a versão dele de Korn, né? Você já vê que a armadura é bem diferente, né? E o herói glorificado de Nurgle Então, confia que você vai ter um herói com um visual bem legal aí Para você colocar suas campanhas O que para quem monta exércitos temáticos, né? De cada deus, eu temático no geral Você vai ter aí uma variedade incrível de armaduras bonitinhas Para ficar tirando foto E apreciando o visual de cada uma aí Porque foi todos bem trabalhados, né? Então está bem legal a parada E aqui também a gente tem aqui do Feiticeiro do Caos, por exemplo Então tem o Feiticeiro do Caos que dá morte ou dá sombra, né? Ele vai poder virar um Feiticeiro do Caos de Lanash Ou um Feiticeiro do Caos de X-Inch Então está bem legal esses visuales aí também dos outros deuses, né? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, né? Das Fortaleza Sombrias do Caos É que eu falei para vocês que a gente pode recrutar as Unidades do Caos Mas como vocês viram As Unidades do Caos você tem que acender agora Para pegar as Unidades mais fortes Então de repente você conseguir pegar aí uma Unidade escolhida no começo Deve ter alguma tecnologia que faça você pular alguns caminhos dessa ascensão aí dos deuses do caos, né? Só que você, no momento aqui, as reconstruções que você pode ver aqui No máximo que eu consigo recrutar é o próprio Guerreiro do Caos que está aqui Então o máximo que eu consigo pegar é o Guerreiro do Caos normal Obviamente quando eu recrutar ele eu vou poder transformar ele no Guerreiro do Caos de Armas Grandes Ou um Guerreiro do Caos de Alabarda, né? Porque eu posso ficar trocando Unidades na mesma linha Igual eu mostrei para vocês o solteador ali que eu substituí por um solteador de arma grande, né? Solteador aqui é a mesma coisa, eu só posso pegar o solteador normal Mas eu posso pegar o caos que eu quiser lá pelo de arma grande Solteador montado também é a mesma coisa Carruagem do Caos você vai poder também melhorar aqui Que eu posso mostrar aqui, ó É... aqui... cadê... A carruagem do Caos aqui Se você pegar a carruagem do Caos ela pode virar uma carruagem trituradora, né? Só que a carruagem do Caos ela também pode virar uma carruagem do Caos de Khorne Ou uma carruagem do Caos de Nervo, uma carruagem do Caos de Slanesh Ou uma carruagem do Caos de Tzint Então você vai ter muita variação aí para você montar das suas unidades do seu exército, né? Então você também consegue recrutar as unidades monstruosas do Caos, né? Essas unidades elas não vão evoluir pra nenhum tipo específico lá da ascensão, né? Então por exemplo que a Mantigo de Feroz do Caos, o Gigante do Caos e os outros dragões Eu acho que eles não tem como virar nada aqui Só acende realmente os Guerreiros do Caos, né? Exatamente Então essas unidades monstruosas do Caos elas vão permanecer a mesma com você até o final do jogo aí, né? Não vai ter uma marcação específica nela te dando algum bônus aí Até tem o Regimento Enomado que eu acho que os Guerreiros do Caos não conseguem recrutar Que é o Gigante de Nurgle Tá... Esse aqui é o Regimento Enomado do Caos normal Coelhador de Crânio Acho que o Belacor não tem acesso Mas tem o Regimento Enomado aí de... De Gigante de Nurgle Tem os Regimentos Enomado de Khorne E alguns desses aí os Campeões do Caos vão conseguir recrutar Mas... Para mostrar aí tudo dos Guerreiros do Caos que mudou Basicamente é isso, tá gente? Então eu espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos como é que tá funcionando agora a facção do Caos Eu até poderia falar das mecânicas do Belacor aqui, mas aí seria bem diferente, né? Inclusive o Belacor acho que é um dos que mais tem a mecânica diferente Então a gente pode falar rapidinho, né? Vocês viram aqui que o Belacor tem uma fenda das sombras, né? Na província dele Eu posso usar essa fenda pra teleportar pelo mapa, por exemplo Se eu quiser vir aqui nas minhas manifestações profanas Que isso aqui já tinha dos outros deuses do Caos que a gente já jogou, né? Eu tenho aqui a opção, ó De abrir uma fenda na província onde está posicionado o exército-alvo Então qualquer lugar aqui do mapa que eu tiver com visão de alguém Infelizmente eu não vou ter visão de ninguém aqui agora pra mostrar isso melhor, né? E como aqui já tem uma fenda nessa província, não vai dar pra colocar outra Mas vamos supor que eu tô aqui querendo invadir Norska, né? Ah, eu vim aqui pegar o Fjord de Trolls Eu vim aqui pegar uma outra Fortaleza Sombria que tem por aqui em Norska Eu ocupei ela e tem um exército inimigo aqui perto Pô, eu vou abrir uma fenda na minha cidade que eu acabei de pegar E aí eu posso montar o exército aqui atrás, onde eu tô seguro, em compuata Entrar na fenda e eu tô no front de batalha, imediatamente Então é uma coisa muito boa aí pro BelaCore poder... É... É uma coisa única na campanha, né? Afinal teve toda aquela campanha dos Reinos do Caos Com muita gente, assim como eu, não gostou da parada das fendas Mas esse é um exemplo de fendas trabalhada de forma mais inteligente, né? Assim como tem aquela outra campanha que eu fiz aqui no canal já da... O Rot Blood, né? Que é baseada na facção do Vermitage de Nurgle Onde eu podia abrir aqueles portais, que eram os Skitter Gates, que chamavam E eu podia abrir eles em determinadas cidades E eu ficava teleportando meus exércitos pra lá e pra cá Quando eu imagino jogar de caos, eu imagino isso Sem vocês Eu imagino realmente esse sonho de você aparecer com um portal E começar a sair dos Reinos do Caos, começar a atacar todo mundo Isso é a minha visão sobre o Caos, né? Eu não sei porque que algumas opções como o Arkham não tem esse por exemplo Porque eu acho que seria bem legal dele poder usar isso também Não só ele, mas todos os Guerreiros do Caos E eu acho que encaixaria bem Mas por enquanto o Belacor é o único que tem isso Se vier depois provavelmente vai vir por mod Pra outras facções poderiam fazer isso E com certeza provavelmente boa Provavelmente, na verdade, eu vou usar esse mod Porque eu acho bem legal essa ideia, né? Então é isso, gente Espero que tenha dado pra vocês entenderem tudo que mudou nos Guerres do Caos E aguardem futuras campanhas aí Porque temos uma gama enorme de facções agora Pra gente se divertir aí pelo mundo, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo Agradeço a sua presença aí Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!